Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, a Manu está entrando na aula, bom dia, Manu. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, como vai você, meu coleguinha? Bom dia, Manu, bom dia, bom dia, bom dia, só eu e você, só eu e tu. É, Manu, ó, as crianças estão, ó, tirando mais uma sonequinha, não é, Manu? Só eu e você, Manu. Ó, ainda bem, Manu, que você está comigo, pra mim não ficar sozinha, Manu. Bom dia, princesa, e aí, como foi seu final de semana? Conta pra Tcheli, o que que você fez? Legal. Então me conta esse legal. Eu aprendi a nadar sem boia. Parabéns. Então você vai ensinar Tcheli a nadar sem boia. Então você aprendeu, Manu, é fácil, Manu? É fácil nadar sem boia? Boiar não é fácil não, tia. Ah não, Manu, então eu não vou mexer com isso não, Manu. Então se não é fácil, vou deixar isso pra lá, Manu. Você foi pra casa da vovó, foi? Aí você tomou banho de piscina lá na casa da vovó? Lá tem uma piscina grande? Eu levei uma piscina, uma boia redonda e eu fiquei assim nela. Ah, por que que você não tirou foto pra mostrar pra Tcheli? Esqueceu? Eu não levei celular. Você tinha que ter filmado pra Tcheli ver como que você ficou nessa boia. pra você me ensinar, ó, Tcheli, é o que faz. O papai ia me buscar de tarde, mas eu esqueci. Aí agora da próxima vez você filma, combinado? Pra Tcheli vir, tá bom? Não esquece. No final de semana eu vou filmar, tá bom? Tá bom, combinado. E cadê a sua maninha, tá, menino? Ah, pensei que a maninha estava... Tá não. Tá não, princesa. A tcheli quer ver a maninha. Daqui a pouco ela vem, Manu, tá? Tia, olha aqui o que eu trouxe pro lanche depois. Ah, você gosta? É Doritos? Doritos, não é? A Tcheli não é muito chegada nisso aí, não. E aqui em casa tem um bombom de brigadeiro. Ai, que delícia. Bom, de brigadeiro. Hum, delicioso. Hein, Manu? Então você foi pra casa da vovó, aí lá você nadou. E o que mais que você fez? Conta que você fez isso, amor. Eu arrumei muita amiguinha. E brincou bastante, né, Manu? Que até cansou, né? Foi dormir cedo. Porque você estava muito cansada, foi dormir cedo. Tia. Oi. Eu tenho uma amiguinha que chama Lara. Lara? E ela é legal? Brincou bastante com você? Eu tenho LOL. Olha, bom demais, né, Manu? Pois é, Manu. O final de semana da Tcheli foi aqui em casa, Manu. A Tcheli não saiu. Não, eu saí. Tia. Só pra voltar. Tia. No final de semana vai ser muito legal. Esse dia, esse final de semana que tá chegando. Ah, e você vai pra casa da vovó de novo? Não. Não? Pra onde que você vai, Manu? Me conta, Manu. Na sua casa. Oba, então vem mesmo, Manu. Então vamos combinar, Manu, pra você vir. Aí você pede o papai pra trazer você. Aí você passa o dia aqui com a Tcheli. Aí a tarde o papai te busca. Então vamos começar a nossa aula, princesinha? E olha o que eu tenho. Eu tenho pérolazinha. Ai, que linda. Eu tenho uma de unicórnio. Ai, que linda, Manu. Que pérola linda. Vamos cantar com a Tcheli, Manu, pra gente começar a nossa aula? E quem sabe vai entrar mais crianças, né? Não é mesmo? Vamos? A formiguinha corta a folha e carrega. Linda, olha aqui. Quando uma deixa. Linda? A outra leva. Oh, que mistério glorioso. Uma formiguinha. Ai, não consola. Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Canta comigo. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque se não, o tempo sobra. Canta. Porque se não, o tempo sobra. Ó, faz tempo que a gente não canta a música, a música do peixinho. Tia, o Heitor tá entrando na aula. É, a Tcheli está esperando aqui. Tia, olha aqui a pérola rosa. Bonita, Manu. Pérola rosa. Bom dia, Heitor. Bom dia. A Tcheli sentiu sua falta sexta-feira. É, Manu, bonita. Heitor, a Tcheli sentiu sua falta sexta-feira. O que que aconteceu? Que você não assistiu a aula da Tcheli na sexta-feira? É que meu pai foi a aula e minha mãe não foi. É que meu pai foi aí e minha mãe não pôde. Ah, eu senti falta. A Tcheli ficou preocupada porque você não é de faltar a aula da Tcheli, né? Mas tá tudo jóia, não está com você, com a mamãe, com o papai? Está tudo legal? Sim, ó, jóia. Então, beleza. Isso. Então, saudade do meu lindo. Tá vendo o tanto que a Tcheli sente falta? Faltou um dia, a Tcheli sente falta. Bom dia, bom dia, bom dia. Agora vamos cantar a música do peixinho. Que Deus fez os peixinhos. Vamos lá? Mas só que vocês vão ajudar a Tcheli a cantar. Só um minuto. Os cachorros estão aqui fazendo o barulho. Aí a Tcheli desligou o microfone pra danar aqui com eles. Eles estão aqui lá. Ó, Tcheli, escuta pra vocês verem. Tcheli, sabia que eu não tenho medo de cachorro? Eu tenho. Você não tem? Eu não. Mas a gente tem que tomar cuidado. Porque tem uns cachorros bravos, né? E eles... Tcheli, eu tenho cachorro. Ah, não. É o cachorro que fica... É lá no Maranhão. Ah, lá no Maranhão, longe, hein? Pedi pro vovô cuidar dele pra mim. Ah, então. Porque aqui não tem espaço. Não tem como, né? Criar... Ele é branquinho com manchinha preta. Ai, que lindo, bonito. Então, vamos cantar a música? O nome dele é Subejo. Ah, bonito esse nome. Muito chique. Então, vamos cantar. Vamos? Deus fez os peixinhos para o rio. Uma ajuda, Tcheli. Deus fez os peixinhos. Vejam só como eles são. Vamos, Heitor. Um é pequenino, outro é grandalhão, um é magricelo, outro é gordo chão. Quando brincam na água, até o fundo vão, brincam sem cuidado, vejam só como eles são. Vamos. Um é pequenino, outro é grandalhão, um é magricelo, outro é gordo chão. Bom dia, Sofia, Laura. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, princesinha. Olha só, só a Tcheli que está cantando. Não acredito. Não acredito que vocês não querem cantar com a Tcheli. Ah, mas agora vocês vão cantar com a música do martelo. Vamos lá? Com o meu martelo eu vou pregar. Com a minha espada eu vou lutar. Vamos? Eu tenho muito que trabalhar. Há muitas vidas para eu salvar. Agora. Agora, ó. Fala, mudinho, só pensando. Agora, com meu martelo eu vou pregar, com minha espada eu vou lutar, eu tenho muito que trabalhar, há muitas vidas pra eu salvar. Bom dia, mas cadê aquele bom dia lindo que a tia Eliama? Bom dia, isso, bom dia, com muita alegria. E a pose, cadê a pose? A pose de alegria, isso, bom dia meus amores. Vamos falar com o papai do céu, as mãozinhas, vamos lá? Santo anjo do senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Isso, vamos falar, ó, ó, papai do céu, a gente tem que agradecer, papai do céu. Muito obrigada, papai do céu, por tudo, pelo dia, pela noite, pelo ar, pelo ar que respiro, pela natureza, pela minha família, papai do céu. Muito obrigada, não é, Manu? A gente tem que agradecer, não é? Então, vamos lá. Nós vamos começar a nossa aula hoje, revisando o alfabeto. Quem está com aquelas fichinhas do alfabeto que a titia pediu pra fazer? E não era pra jogar fora, porque nós vamos usá-la. Quem lembra daquelas fichinhas aí pequenas do alfabeto que vocês fizeram? Sabe sim, o aí, o Zerun. A titia fez com vocês umas pequenininhas, lembra? Que eu falei, guardem um copinho aí, em algum lugar, não pode jogar fora, porque isso é ouro, lembra? O que a tia lhe falou, vamos lá? E procura aí. Cadê as fichinhas de vocês? Porque nós vamos usar ela hoje e também amanhã eu vou precisar delas. Vamos procurá-las? Vamos, que eu já estou com as minhas aqui. Mas só que as minhas já é, não é na fichinha. Vamos? Quem já achou? Encontrou? Coloca pra tia, A. Vamos falar? A. A. Vamos falar todas as letrinhas do alfabeto. Quando vocês estiveram falando, vocês olham para a letrinha e falam o nome dela. Vamos. Coloca o seu aí, Sofia, Laura. Coloca o seu em cima da mesa. A. Isso. A. A titia fez com vocês na aula e falei para vocês não sumirem as fichinhas, porque nós íamos usar. Agora, B. Põe agora o B para a titia. Pega aí o B. Põe aí. Manu, se você não estiver aí, Manu, faz de novo. Pega aí o papelzinho. Pede para o papai para poder, sabe, recortar para você. E aí você vai escrevendo. Porque você já conhece as letras todas. Você já colocou A, B. Agora vem o C. C. Coloca o C. Vamos colocar esse alfabeto na hora. D. Você já colocou o C? T. Agora D. 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 Vamos falando aí. C. D. D. D de dedo. D de dado. Oi, amor. É. É. Eu não sei se... O D, Sofí. Papai. Oi. É por causa que eu tenho que... Agora é qual, hein? Em Heitor. Fala aí para a titia. A próxima. A próxima. F. É. O E. Depois do E que é o F. É. Coloca aí. É. Depois é qual? Ó. F. F. Oi, Sofia Lauro. O que aconteceu, princesa? Fala com a tia Eli. Cadê a sua mamãe, Sofia Lauro? Liga aí. Liga o seu microfone. Oi, Sofia. Fala. É que só o A, o B e o C está na ordem e os outros não. Mas só que aí você vai procurar para você pôr na ordem. Procura aí o D, ó. Você conhece o D. Procura aí, Sofia. A titia espera. Procura o D e depois o E, para a tia Eli, ó. O D e o E. Procura aí e você põe na ordem. Porque é você que vai colocar. D, E, F. Cadê o G? E. Isso, mamãe. Está colocando com ele aí na ordem. Parabéns. Enquanto eu faço aqui com a Sofia Laura. Mamãe, a Sofia Laura, ela falou que não está. Essas letras não estão na ordem, não. Eu falei para ela colocar. D, E, E, Põe aí na mesinha com ela, mamãe. Põe com ela na mesinha, sabe, na ordem para ela estudar comigo, por favor. Sofia, você consegue colocar, princesa, tá bom? Porque ela gosta de fazer as condições. Vai, meu amor. É porque ela está ficando de chá. Mocinha, mamãe. Por isso, né, princesa? Vamos. A, B, C, D, E. Aí você colocou o F. E, ó, F. F, G. Isso aí, mamãe. G. E agora, hein, Arthur? O Arthur não, Heitor. Arthur. A tia chamando você de Arthur. F, G. E agora? H. 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 Isso, princesa. Achou, Sofia Laura? H. Agora é letra I. A mamãe está procurando. Cadê ele agora? Agora a titia tem que procurar o meu I. A tia, ele perdeu o I. Achei, perdi, não. Tia, L. H. Agora I. Depois do J. É. Agora H. Ih, cadê o I do Itô? Depois do J é o I do Itô. Achou o I. Olha que lindinho. I. Agora, mamãe, qual que é? O do I é o que, Heitor? I? J. J. Muito bem. Cadê o J. Olha, mas o Itô está craque, hein, mamãe? É no alfabeto. Oxe, mas está bom demais, e ele? J. Depois do J. Manu, e aí, princesinha? Aqui, ó. J. 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 Agora vem o K. K. Vem isso, Heitor. Depois do K, é o L. Olha aí, mamãe. Ele está arrasando. O L, isso mesmo, Heitor. Cadê o K, Heitor? Me ajuda, Heitor. Cadê o K, Heitor? Ah, não, Heitor. Ajuda a mamãe, Heitor. É, mamãe sapeca. Pode deixar que o Heitor vai te ajudar. L. Cadê o K? H. É o K, então. Mamãe, deixa eu... O K do Kiwi, é o K da Kombi. Aquele carro que chama Kombi. Não, não, não. Começa com o K. Ó, o L, aí vem o M. O M da Kiwi. Tá, depois do K. E, ó. O L. O E. Nós pegamos no L. Cadê o L? Achou! O L. Que graça. M. L. Depois o L. Cadê o L, Heitor? M. Olha só. M. Duas semanas de aula com a Tia Eli, hein? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar, porque vocês já vão entrar aí de férias de novo. Só essa semana e semana que vem. E depois vocês vão ver a Tia Eli só o ano que vem. M. N. Agora. O. O. Cadê? Sofia, lá. O. 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 P. Não, é o N. O N. Olha, a Tia Tia vai colocar hoje na ordem o alfabeto e amanhã também. Eu vou treinar. Eu vou treinar. Eu vou treinar. Eu vou treinar. Isso, Arthur. Eu vou treinar. Eu vou treinar. Mas a Tia Eli está quem está chamando o nome do jeito. P. Q. E agora? R do rato. O rato. Rato sapeca? Que roeu a roupa do rei de Roma? Não, não. Eu não acho. Achou o O. Esse aqui é o quê? O. Aí, O o quê? P. Não, não. Olha. O P. E cadê o P? Ó, mamãe. Eu adorei esse jeito que você fez aí com ele. Colocando as fichas bem aí na sua parede. Ó. Ficou show de bola. É isso aí, mamãe. Todos os dias ele tendo contato com as letras, aprende rapidinho. R. S. O que foi, Sofia? Lá. S. Que é M, mamãe. É depois do S, T. H e J. Não é depois do R. Eu estou depois do R. Eu estou no S. É o S. Isso aí, Heitor. Vamos aí, Sofia. Laura, vai falando aí a letrinha. T. U. 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 Depois do T, U, ó. X. Olha. depois do Z. W, X. X, isso. W, X. Depois do W é o X. Agora aqui, a Tietchan ainda está no U, ó. Depois do U é o V. 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 U é o V. Agora que vai vir o W, ó. Aí depois, W. Depois do W, X. X, olha. X. Depois é o X, Y, Y. A última letrinha do alfabeto é a letrinha Z. Isso. Z. Lê pra Tietchan ali, vai aí. Então, lê pra Tietchan ali, é o alfabeto aí que você colocou na ordem. Lê colocando. o seu dedinho e olha pra fichinha. A, B, C, D, E, F, C, H, I, J, K, L, N, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. É, Depois do W. Depois do W. Aqui, ó. W. W, X, Y, Y, G. Uma. Mãe, parabéns. Amor, parabéns. Você, Sofia Laura, parabéns. Vai, Sofia Laura, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M. Qualquer que você falou? L. L. É o L. L, M, 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 O, P, Q, R, S, T, U, U, Z, W, Z. Isso, Sofia, Laura. Parabéns, assim mesmo. E você, Manu, você sabe ler todas as letrinhas do alfabeto para a tia Elie? Você sabe? Então, você quer ler agora? Ou você está terminando? Estou terminando. Ok. Então, enquanto isso, ó, quem já terminou, pega para a tia Elie essa folha aqui, a página 83 e 84. E nós temos que fazer também, ó, desse caderninho aqui, de caligrafia, ó, que era para ter feito, que era para ter feito na sexta-feira, mas só que não deu tempo, ó. Também, também é do alfabeto do músculo, ó. Então, já separa aí para a tia Elie, o caderno de caligrafia e essa folha aqui. Aqui, ó, vocês irão cobrir em cima dos pontinhos. A tia Elie não quer que saia para fora, não. Se sair para fora, capricha e apaga e pede para a mamãe apagar para você, tá? E é para caprichar, é para vocês cobrirem, é o qual, olha só, é o alfabeto minúsculo, tá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A, L, M, N, O, T, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vamos lá? E depois vocês irão completar com as letrinhas do alfabeto que estão faltando, mas com letrinha minúscula. É só você olhar aqui, ó. A, B, C. Aí você vai pôr o D, tá vendo? Esse D aqui. Tia. Cabe. Então, pode ler, Manu. Vamos, Manu. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, T, E, L, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Isso, Manu. Parabéns, Manu. Isso aí. E, olha só, é essa página aqui, ó, 83 e 84 da folha. Olha só, gente, ó, é pra vocês escreverem o nome e pôr a data. A data, a Tia, ele vai pôr lá no quadro. Hoje é o último dia do mês de novembro. Hoje são 30, o 3 e o 0. Ó, põe pra Titi, ó. 30, do 11, 2020. Põe aí pra Tia, Lili. 2020. Pai, meu nome tem quase todas as letras alfabetas. Isso mesmo, princesa. Olha só, a Tia, Lili, quer que vocês caprichem nesse nome. Porque a Tia, Lili, está corrigindo as atividades. E eu estou achando algumas que estão caprichando. E outras estão, assim, quase caprichando. E já prepara o seu caderno de caligrafia, tá? Porque nós não fizemos na sexta-feira. Porque não deu tempo. Porque a Tia pôs lá no plano de aula, de sexta. Tia, Lili. Isso. É pra... Olha o alfabeto aí, Manu. Que lindo. Ai, Manu, que letra linda. Manu, só coloque esse M seu, maiúsculo, tá? Quando começa aí seu nome. Coloca ele maior, tá bom, princesa? Só isso, mas o seu nome, tá lindo. Tia, Lili, aqui no caderno de caligrafia, ainda tem pra fazer a letra Z, a família do Z, o fabeto maiúsculo e minúsculo. O Z já fez ou não? Já foi feito, já. O Z já foi feito. Ah, então vamos fazer com ela. Foi dia 11, parece, do 10. Depois eu vou confirmar aqui no plano de aula, mas já foi feito. Porque eu até dei uma olhada, né? Pra poder dar uma olhada. E, Heitor, pede pra mamãe dar uma olhada se a sua atividade... Sim, eu não fiz o Z. Então, você depois faz, tá bom? O Z e você também, viu, Heitor? Aí vocês fazem, faz assim, ó. Quem não fez o Z, aí faz, tá? E deixa depois esse aqui pra fazer mais tarde, em casa, ó. O alfabeto é minúsculo. Aí o maiúsculo vocês não fazem, não, tá? Só fazem o alfabeto minúsculo. Vou ver o Z dormindo, mamãe. Tá? Se não der tempo pra fazer... Quem não fez o Z, pode fazer. Aí do caderno de caligrafia. Aí o alfabeto você deixa pra mais tarde, tá bom? Aí mais tarde você pega aí de novo e faz, tá bom? Combinado? Agora eu vou fazer o minúsculo. Só. O minúsculo, tá? Porque nós vamos fazer aí o maiúsculo só amanhã. Aí termina também, né? Aí vocês podem levar depois esse caderno pra Tcheli corrigir. E também o livro de Natureza e Sociedade. Porque hoje nós iremos fazer duas atividades aí. Terminou o livro. Aí vocês já levam lá na escola pra Tcheli corrigir logo. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Fazer a letrinha. Vocês vão cobrir em cima dos pontinhos. Se saiu pra fora aí, ó. Fala, epa. A Tcheli não gosta que sai pra fora. Agora eu vou caprichar. Aí aqui, ó. Mamãe. E quando eles forem completar com a letrinha do alfabeto, mas só que aqui é a letrinha do alfabeto minúsculo, ó. Então, é só dar uma letrinha. Ó. Essas letrinhas aqui não ficavam. Aí você vai colocar ele. Aí ele vai colocando aqui, ó. Oi, princesa. Eu achei que essas letrinhas nem estavam na ordem. Ah. Aí aqui, ó. Vocês viram que é pra vocês completarem com a letrinha do alfabeto que está faltando. Mas só que é com o alfabeto minúsculo, tá? E com letrinha cursiva. É só vocês olharem aqui, ó. Presta atenção na Tcheli. Aqui, ó. Aqui está o A, B, C. Aí depois do C vem o D. Aqui o D aqui, ó. Então, você vai olhar esse D e colocar ele aqui, ó. Tá? É só vocês olharem aqui pra vocês completarem com as letrinhas do alfabeto que está faltando. E capricha na letra, porque a Tcheli vai corrigir. A Tcheli vai fazer a dela também. Quer ver como eu sou esperta? Vou fazer a letrinha do alfabeto. Diz pra que eu vou te pagar, pessoal, agora dia 10. Sim. Sei que tá achado. Eu sou esperta. Eu vou dar o ex da mulher. Por causa do foco também. Eu não tenho dinheiro pra fazer proposta com os caras que eram amados. Essa daqui, circula no alfabeto maiúsculo as vogais. É só A, E, I, O, U, né? Oi, meu amor, fala. Oi? Essa, circule no alfabeto maiúsculo as vogais. É só A, E, I, O, U. Isso, é somente as vogais. Olha só. Olha, circule no alfabeto maiúsculo as vogais. Terminei. Aí, aqui, ó. Mamãe, oi, Manu, só um minutinho. Eu terminei. É para passar para a letrinha cursiva. É só dar uma olhada aqui. Ó, mamãe. Está vendo essas aqui? Ó. Estão com letrinha cursiva, a minúscula. Então, aqui também é com letrinha cursiva. Tá? A tia, a tia ali vai fazendo e vai mostrando para vocês ensinarem também. Oi, Manu. Agora você vai... Terminei. Aqui você já completou, Manu? Tudo é. Com alfabeto? Completo. A, P, C. É com letrinha... Aqui, ó. Aqui é com letrinha minúscula, tá? Presta só atenção aqui. É só vocês olharem aqui. A, P, C, D, E. Então, aqui vai ser... A tia, a tia ali está fazendo aqui, aí vocês só... É facinho, é só vocês olharem aqui em cima, olha. É que vocês cobriram as letrinhas, aí você irá lendo aqui e completar com a letrinha que está faltando. Depois do pé. Olha só, deixa eu só a tia ali explicar uma coisa para vocês, ó. Quando for fazer aqui a letrinha M, ó. Crianças, aqui é o M minúsculo, então é pequeno. N também, ó. É o N minúsculo, é o N pequeno. Tá? Porque se você fizer grande, aí vai ser o maiúsculo, tá? Então, não é aqui, ó. É o M minúsculo e o N minúsculo. É o pequeno. Então faz, toma. Então, não é aqui, ó. A tia, a tia ali também está fazendo a tela aqui, ó. Aí eu vou mostrar para vocês. Tá? Olha aqui, ó. Quando vocês passarem para essa outra página aqui, a 84, é assim que é para fazer, ó. Olha aqui a tia mostrando, ó, mamães. Aqui está com letrinha de imprensa, né? É que nós iremos encontrar na revista e no jornal com letrinha minúscula. O que é que as crianças irão fazer? Passar para a letrinha cursiva minúscula, ó. Aqui o A, aí vai fazer esse A aqui, ó. Esse B, aí vai fazer esse B. Olha a titia mostrando, ó. O C minúsculo, aí vai fazer esse C aqui minúsculo com letrinha cursiva, ó. O D minúsculo, ele vai fazer o outro D minúsculo com letrinha cursiva, ó. A tia ali fez aqui. Super fácil, ó. A tia ali já fez para mostrar. Ah, já terminou? Mostra para ela que está bonitinho. Rápido, meu amor. Lindo. Aí aqui, mamãe, só vamos fazer uma coisa? Vamos passar para a letrinha cursiva aqui embaixo também. Maiúsculo. A titia vai fazer lá no quadro. É combinado? É com a letrinha maiúscula, mas só que cursiva, tá bom? Vamos lá? Aí vocês vão ver qual letrinha, qual letrinha que está faltando aqui. Ó, mamãe. Aqui, ó, titia. Aqui está o A, B. Então, aqui ele vai fazer o C. O C maiúsculo é com letrinha cursiva, ó. Aqui ele vai fazer o D maiúsculo com letrinha cursiva, ó. C, A. A, B, C, D, E. O E maiúsculo com letrinha cursiva. Aqui já está o F, né? Então, não precisa colocar. Ó, F. Aí qual letrinha que vai vir? Hã? Fala para a titia. F, G. Aí ele vai completar com G. Porque aqui já está o F. É o F, G. Aqui já está o H. Então, vem o I maiúsculo, ó. E H, I, J, K. O K maiúsculo. Tá? A titia só está fazendo aqui as letrinhas que estão faltando aqui para vocês completarem aqui embaixo. O alfabeto maiúsculo com letrinha cursiva. Aqui, ó, é o H, aqui é o F, F, G, H, I, J, K, L. L maiúsculo com letrinha cursiva, né? M maiúsculo com letrinha cursiva. Depois está faltando aqui, ó. M, N. O M. Vamos completar aí. Aqui está o O. Então, vem o P. P maiúsculo. P. O Q. Maiúsculo. R. Ó. O, P, Q, R. Aqui está o S, ó. Agora vem o T. O. Aqui está o V, o W, aí vem o X maiúsculo, né? Aí vem o Y, né? O Y maiúsculo. Porque aí já tem o Z, tá bom? A titia só colocou mesmo a questão, a questão faltando, tá? A tia, ele vai até chegar para cá para vocês olharem. Agora, as crianças que estão fazendo essa aqui, ó, meus amores, pode terminar, tá? Aí aqui vocês irão circular, olha só, circule no alfabeto maiúsculo as vogais. Só as vogais que vocês irão circular. Quais são as vogais? Fala para a tia Eli. Deixa a tia Eli ver se alguém vai lembrar quais são as vogais. Fala para a tia. A, E, O, E I, O, senão O e U São as vogais que vocês irão circular aqui, ó Tá? Aí vocês irão procurar as vogais para circular lá. A titia quer que vocês façam todos com a letrinha cursiva, tá bom? Vamos treinar agora com a letrinha cursiva. Mas aí está essas dois aqui, ó. Vocês viram o que a titia fez aqui, ó? Aqui, ó. Passe o alfabeto minústico para a letra cursiva. Olha aqui. Esse aqui é o alfabeto minústico. A, B, C, D. Olha aqui. A tia Liz está mostrando aqui na tela, ó. Aí para as mamães verem, ó. Como que é para ser feito. E aí, mamãe do Heitor, está tudo ok? Heitor, e aí, amor? Está tudo ok, meu príncipe? Aqui vocês já fizeram, ó. É fácil, é fácil. Essa aqui em cima, ó. É só passar para a letrinha cursiva, o alfabeto minústico. Oi, meu amor. Depois do C, depois do D, é o E. Calma aí. Aqui. Você está fazendo qual? Essa página aqui, ó. Qual que você está fazendo? Depois do D, é o E. A, B, C, D, E. Certinho. Isso mesmo, aqui, ó. A, B, C, D, E. Você está fazendo esse maiúsculo aqui embaixo, ó, que você está fazendo? É a sua última atividade? Não. Qual que você está fazendo? Então, mostra para a tia Liz. Essa daqui, ó. É do minúsculo aqui, não é? Aqui em cima? Ah, isso. Isso. Está certinho. Então, você vai passar para... É, a mamãe deixou fazendo aqui. O alfabeto... É, você vai passar para o alfabeto minúsculo. Olha aqui a tia lhe mostrando, ó. Aqui na tela, ó. É só você dar uma olhada aqui na tela, ó. Olha. Esses aí, ó, princesa. O tia é o S. O S é tipo uma cobra. O S? É, você pode fazer ele assim. Mas só que a tia quer com a letrinha o quê? A tia lhe quer com a letrinha cursiva. Olha aqui, o E. Ah, esse S aqui que você está falando, ó. Esse S aqui parece uma cobra, não parece? Não parece, Heitor? Esse aqui? É o embaixo. É, é igual aí mesmo. Esse aqui é o S. Mas só que aqui a tia quer com a letrinha cursiva. Olha aqui, no quadro, ó. Aqui já está o S aqui, ó. Aí aqui vai vir o T, ó. Viu? A titia vai fazer esse aqui pra mostrar também. É o K, né? Ah, não. K, como é que é? Não sei. É o K, como é que é? que a tia está mostrando, ó. É o cursivo. É isso mesmo. É com letrinha cursiva, o minúsculo, o alfabeto minúsculo. Olha aqui, ó, Manu. A titia já fez também, ó. Agora aqui embaixo, ó. Depois o pai é o L. Com a letra maiúscula. Com letrinha cursiva, a letra maiúscula.